E aí galera do canal Vem Comigo, estou aqui na Lagoa Grande, onde tem algumas árvores aqui pela prefeitura, local bacana aqui para que vocês não conhecem, ou até mesmo para quem conhece que mora de barrio mais distante, para trazer a família, trazer o filho para poder apreciar, certo? Então aí, está a dica aí, na Lagoa Grande, aqui está a Lagoa, vejam só, olha que vista, como sempre, era para estar melhor, mas, bom, está bom como está. Então, só para vocês dar uma visualizada aí, trazer a família, trazer os filhos, aqui vocês vão encontrar local aqui também para poder comprar suas alimentações, tá? Aqui você vai encontrar churrasquinho, hambúrguer, sorvete, pastel, pipoca, caldo de cana e muito mais. Também tem um parquezinho ali, não sei se dá para ver, logo ali à frente tem um parquezinho, tipo, um negócio de infrável, né? Para as crianças se divertirem também. Então, está aí a dica para todos aí, para que vocês possam aí, está fazendo uma visita aqui, está prestigiando, né? Olhem só, o ano passado montaram uma árvore sobre a Lagoa, esse ano não fizeram isso, não sei, pode ser por conta do que está acontecendo, questão de economia, né? Despesa também, mas, como diz, né? Está valendo também. Então, está aí, um abraço a todos aí, do pessoal aí do canal, vem comigo. Fui.